Ae, é o baile dos vigarista. Ae, Luquinha 07, tá estilo Iraque em cachorro. Nós é mídia no Iraque. Esse é o DJ KS, porra. Atenção, você está em Heliopold. Bem-vindo ao baile do Heliopold. Vem mamando um, depois mamar o outro. Um de cada vez até mamar o bonde. 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 Mamar e não resisto. Que tentação. Primeiro tomamos praia, depois tomamos mag. Primeiro tomamos praia, depois tomamos mag. Primeiro tomamos praia, depois tomamos mag. Dabududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Faz som, faz som, faz som, faz som, faz som Boa catch-me Atensão, vocês da... Bem-vindo ao Final Fantasy. A CIDADE NO BRASIL